A Câmara do Recife aprovou vários requerimentos da vereadora Michelle Collins durante reunião remota. Eles pedem melhorias em bairros da zona norte da cidade, como calçamento de ruas, reforço no policiamento e também regularização do abastecimento de água. Eu gostaria de destacar o requerimento 9539, que fala sobre o abastecimento de água na zona norte. Nós já trouxemos esse tema aqui várias vezes, não é novidade para essa casa, desde nossos mandatos passados, infelizmente, é um problema crônico que a nossa cidade enfrenta, que é a questão da água. Então, atendendo mais uma vez aqui a pedido da população, em especial ali da linha do tiro, e também o pessoal ali do Vasco da Gama. Também trouxemos aqui o pedido de calçamento ali da rua Grijalva Costa, na comunidade do Brejo do Beberibe. Pedimos também o aumento do policiamento. A questão da violência tem sido muito grande na cidade do Recife. E aí eu gostaria de destacar esse pedido que nós fizemos ali no bairro do Vasco da Gama, onde a população também tem se queixado bastante sobre a questão do aumento da violência ali naquele bairro. A determinação que nós estamos pedindo aqui, de Corrimão, na escadaria da rua Getúlio Vargas, no bairro do Vasco da Gama. Nós trazemos também aqui o pedido de calçamento da avenida Porto Seguro, uma avenida importante ali do Ibura. Também o calçamento da rua Paravaí, na UR2. Também pedimos a limpeza aqui da avenida Rio São Francisco, na Praça das Igrejas, também no bairro do Ibura. E ainda para encerrar aqui, eu quero destacar o requerimento 9586, que pede a revitalização da praça pública localizada ali na rua Engenho Timbi. Também uma praça importante ali, que serve para as famílias, para as mães, para as crianças, e que essa praça está precisando de suporte, precisando de apoio, precisando de revitalização.